Oi galera, pra quem não me conhece, eu sou Nariga Brox e vou mostrar pra vocês como criar uma tripulação com logo aqui no BroxFruit, beleza? Eu já fiz uma, mas tá antigo, eu vou fazer um agora aqui de 2023 pra vocês, beleza? Porque atualizou, mudou algumas coisas, e se você quer fazer no seu celular, é o mesmo procedimento, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão só mudar as coisas que eu pedi, então preste atenção. Mas antes disso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal se você é novo, beleza? E bora pro vídeo. Assim galera, vamos lá. Aqui, vamos aqui na tripulação, certo? Eu tirei a minha antiga que eu tava, vou fazer uma nova, tá? Vou pôr aqui NBX, vou tentar colocar assim, tá? O nome. Aqui é o link da sua logo, ó, link de sua logo. Eu vou mostrar pra vocês como vocês tem que fazer. Então bora lá. Vocês vão ter que chegar até essa parte aqui, tá galera? Vou mostrar desde o início pra vocês. Aqui é o início do Roblox. O que você tem que fazer no seu celular? Tirar lá do modo lá em cima e colocar modo navegador computador. Sabe naqueles três pontinhos em cima do seu celular? Você coloca no modo navegador no computador. Vai aparecer desse jeito pra vocês. Vocês logam sua conta certinho. Aí vocês vão vir aqui em criar, tá? No celular vai aparecer igualzinho tá aqui. Aí vocês vão vir aqui em itens para desenvolvedor, hein? Desenvolvimento. Opa, agora eu consegui falar. Aí vocês vão vir aqui em adesivos. É aqui pode ver que tem meu logo antigo, tá vendo? Agora galera, vocês podem enviar aqui, ó, envio conteúdo, número máximo de um arquivo. E você pode enviar nesse formato, JPEG, PNG, TGA, BMP. E o tamanho máximo do arquivo é 20MB. Então galera, eu já fiz o logo da minha tripo aqui, beleza? Falando nisso também, galera, se você quiser entrar, o link da minha tripulação está aí, que é o link do meu Discord. É a minha comunidade Blockswirt. Entre lá, lá tem servidor privado, tem tudo pra você, beleza? Não é só trade, ajuda um ou outro a pegar os itens e tudo mais. Entra aí. Aqui galera, nós vamos fazer o upload. Vou clicar aqui, beleza? E vamos pegar aqui o logo que eu fiz, ó. Tá aqui, cadê ele? Aqui ó, logo tripulação. Abre. Aí ó, tá certinho ele aqui. Logo de tripulação. Tá escrito o nome desse jeito, mas eu vou pôr BNX. Quem não sabe é de Nariga Blocks, tá galera? Fazer o upload, beleza? Lembrando galera, agora você tem que esperar só aparecer aqui, ó. Demora um pouquinho pra aparecer. A gente vai atualizando aqui, vamos vendo. Vocês tem que tomar cuidado também, galera, com o nome que vocês colocam. Por isso que eu falei, vou colocar BNX e vamos ver se vai. Se não for, eu vou colocar a palavra teste ali também, tá? Porque aqui ó, vamos esperar aparecer aqui certinho. Vou cortar essa parte aqui galera, porque às vezes demora 1 minuto, 5 minutos pra aparecer, beleza? Já volto. Depois de ter carregado galera aqui, tá vendo que carregou? Eu fiz vários testes, porque demorou o meu. Tenha paciência, tá galera? Saiu esse esticado, eu vou fazer com esse pra vocês verem como que fica. Depois eu vou ver se arrumou os outros 3 aqui que eu coloquei. Saiu certo, tá? Então eu vou colocar esse aqui ó, BNX, beleza? Aí você clicou nele ali, você viu que eu cliquei, você vem aqui em abrindo mercado. Abrindo mercado, beleza. Agora você copia o link galera, copia o link aqui completo, aquele todinho. E vamos lá para o Blox Fluid. E você vai vir aqui no pirata, cadê o pirata aqui ó. Pirata, colocar aqui NBX e colocar o link aqui galera. Dá um Enter. Tá vendo? Já ficou ali, logotipo. Agora vamos ver se ele aceita esse NBX aqui galera. E outra coisa que eu esqueci de falar, você tem que ter nível 300, tá? Primeira coisa que você tem que ter galera, nível 300. E criar. O nome da tripulação deve ter mais de 6 letras, tá vendo? Aqui ó, Trip. Eu vou pôr Trip aqui ó. Trip NBX. Nome inapropriado. NBX não pode galera. Então eu vou pôr Trip. Tem que pôr um nome que dê certo galera. Trip Nariga. Deixa eu pôr tudo. Beleza. Criar. Foi galera. Pronto, criou. Agora sim, o seu nome vai tá certinho. Em cima do seu. Beleza? Por que não aparece pra mim? Porque tá com... Como é eu que fiz galera, pra mim não aparece. Mas quem entrar na sua tripulação vai tá aparecendo o nome em cima, beleza? Certinho. Deixa eu ver aqui. É, foi certinho galera. Colocou lá. Vocês viram que o logo foi tudo. E é isso galera. Agora é só curtir aí. Pra sua tripulação aí certinho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu expliquei certinho aí. Tá ligado galera. Deus abençoe vocês e curte-me e segue se gostou. I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Fuck you girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any effort. Do all I can just to show you you're special. Certain is your love that holds me together. And you say he been killing the vibe. Gotta be sick of this guy. Pull up the skirt and get in the right.